Música A jornalista e radialista Shana Miller nasceu em Montenegro. Atualmente apresenta o programa Galpão Crioulo, ao lado de Neto Fagundes. Além de cantora, também é empresária e apresentadora de festivais nativistas. No tradicionalismo gaúcho, sua carreira se destaca pelas músicas da linha campeira e do folclore latino-americano. Me sinto interiorana total até hoje. E apesar de eu ter nascido em Montenegro, eu nunca morei em Montenegro. É a terra da minha mãe. Meu pai era bancário, então eu morei em várias cidades. Aquela coisa cigana itinerante do filho de bancário e de militar, que mora em vários lugares. Por sorte, sempre no Rio Grande do Sul. A gente acabou não indo morar longe. E eu acho que aí que é diferente ainda, porque tenho vários interiores. Tenho cidades muito diferentes que eu vivi, como Alegrete, por exemplo. Aquela coisa bem da fronteira. Ao mesmo tempo, eu morei em Palmeira das Missões, já para a região missioneira. Em Panambi, Horizontina, cidades de colonização alemã e italiana. Enfim, dessa coisa diferente. Então, eu me sinto... É engraçado porque a cidade que eu mais morei até hoje é Porto Alegre. Mas eu ainda não me sinto porto-alegrense. Sinto como se eu voltasse, ainda fosse voltar para casa. Quando eu vou à casa dos meus pais, eu digo, vou ir para casa. Eu acho que todo interior ano tem isso ainda, de voltar para um lugar que se identifica. O meu novo projeto, que é um DVD, não vou contar tudo, mas tem muito a ver com essa palavra, interior. O interior nos faz encontrar com o nosso próprio interior. Muito mais fácil do que na capital. Tem de tudo um pouco. Os meus pais, o Renato e a Sandra, sempre acompanharam essa coisa dos festivais. São da geração que, enfim, que curtiu bastante os festivais de música. Então, na minha casa tem muitos vinis. Quer dizer, na minha casa, agora porque eu roubei todos da minha mãe. E, ao mesmo tempo, a mãe gostava dessa coisa de música latino-americana. Mercedes Sosa, Rossella Raudi. E o meu pai também muito de música brasileira, da Bossa Nova. E Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim. Então, a minha casa sempre teve uma coisa muito eclética de música. Então, o conceito musical sempre foi uma coisa, um conceito artístico. Os meus irmãos trabalham com cinema. Minha mãe é aficionada e meu pai por cinema e por literatura. São pessoas ligadas à arte. Apesar de não serem músicos profissionais, a minha mãe tocava violão e cantava. Mas foi quando nós chegamos em Alegrete, sim, que houve esse envolvimento. Eu sempre digo que eu não queria ser cantora. Eu queria ser a primeira prenda. E, por isso, eu fui cantar. Fui aprender a fazer aula de violão e tal. E aí, meu professor achou que eu era afinada. Me incentivou a cantar nos rodeios e concorrer à intérprete. Aí vem a gravação de uma primeira música com o Wilson Paim, lá quando eu tinha 12 anos, que é Vitória Regia. Então, na verdade, tudo se desencadeou por uma paixão que eu tive pelo CTG. Quando nós chegamos a morar em Alegrete, disseram para o meu pai, não, aqui tu te associa num clube e num CTG, porque a vida social da cidade acontece muito no Centro de Tradição Gaúcha. E eu me apaixonei e acabei levando toda a família para dentro do CTG. Então, a música, ela vem por essa vontade de ser a primeira prenda que eu acabei sendo lá, a prenda juvenil do Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás. As pessoas, às vezes, dizem, onde que tu te vê daqui a 10 anos? Eu me vejo mundo afora cantando o Rio Grande do Sul, mas de uma maneira que as pessoas entendam, né? Dialogando com o mundo, tu não pode esperar. Eu sempre falo assim, nos anos 60, 50, para tu aprender uma música, tu tinha que ficar sentado na frente de um rádio com uma fita cassete gravando. Quem viveu na fronteira, por exemplo, escutava muito as rádios que vinham da Argentina, por isso essa presença também do tango, da milonga, de um linguajar que mescla com o espanhol. Hoje, eu aciono a internet, eu escuto a música do mundo inteiro, então não há como tu esperar que a pessoa que goste da tradição ou que tenha orgulho das suas raízes, viva dentro de uma bolha. É impossível isso. Se a gente seguir pensando nesse caminho, a gente não vai dialogar com a juventude. Então, essa... Eu sou uma pessoa que eu vivo na cidade, eu ando de carro, eu navego na internet, dentro do meu carro, eu escuto rádio do mundo inteiro, mas eu sou uma apaixonada pelo Rio Grande do Sul, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que esse é o nosso erro de pensamento. Então, como cantora, como comunicadora, o meu objetivo, e é muito isso, é fazer com que a gente enxergue a tradição do Rio Grande do Sul como uma coisa que todo mundo se identifica. Não só quem frequenta o CTG, que eu acho, sim, tem um papel fundamental, importante na manutenção da tradição. A minha história começa nisso. E que é necessária, e que é importante para manter a tradição como ela é, como ela foi, ou enfim, como se estipulou que seja. Mas isso não quer dizer que o tomar chimarrão, o que andar de alpargata, coisas que a gente se identifica, o nosso linguajar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de lidar no dia a dia, tudo isso são coisas, traços regionais, que vão estar conosco onde nós estejamos. Então, eu acho que a minha música busca traduzir isso, e como comunicadora também busco traduzir isso. A pessoa que tem raízes, não foi exatamente assim, mas ela, só quem tem as suas raízes muito claras, é que vai, e muito fincadas na terra, que vai ter, ver a sua árvore florescer, a sua árvore dar frutos. Então, eu não tenho medo, eu sei quais são as minhas raízes, eu sei de onde eu venho. Então, eu posso ir para qualquer lugar, porque isso está em mim. É o que eu gosto de cantar. As pessoas, às vezes, me questionam, por que você não canta outro estilo, um samba? Eu digo, eu acho lindo, adoro, escuto, mas não me emociona. O que me emociona cantar é uma milonga, é um chamamê, são coisas minhas, entende? Por isso eu canto. Eu falo espanhol, por exemplo, nunca estudei espanhol, falo espanhol pela música, né? Por aquilo que eu te contava, dos meus pais escutarem muito. Eu me lembro, a minha mãe tinha assinalado nos discos da Mercedes Souza, canções que ela queria que eu cantasse e tal. E a vida acabou até me dando esse momento maravilhoso ao lado do Luiz Carlos Borges, que foi conhecer a Mercedes Souza, cantar ao lado dela. E a integração, ela é uma coisa muito forte, assim, para mim. Eu faço nove anos que vou ao Festival do Tiamamé, em Corrientes, na Argentina, também levada pelo Borges pela primeira vez. Tive um show com uma argentina e uma paraguaia, focado no Tiamamé. Tenho amigos no Uruguai, como o Daniel Drexler, por exemplo. Todos os anos a gente faz uma comemoração de Ano Novo juntos. Tenho uma canção em parceria com ele, que foi gravada lá no Uruguai. Mas acho que ainda, essa coisa da integração, de fato, ela é do artista com o artista, assim. Eu acho que ela poderia existir mais como uma atitude realmente de governo, mas eu acho que o Mercosul, esse Mercosul existe muito mesmo nessa possibilidade, nessa proximidade que a gente falava da internet, que te dá hoje de mandar um e-mail ou de ficar amigo numa rede social de alguém e isso aí te aproximar mesmo, assim. Tenho várias pessoas com as quais eu já fiz contato na cara dura, assim mesmo. Fulano, estou aqui, vamos gravar uma música juntos. Alguns deu, outros não deu. E eu acho que é isso. Está aqui o link da minha música, escuta aqui. Então, você tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho, de te aproximar dessas pessoas cada vez mais, né? E, assim como eu, outros tantos artistas têm feito isso. O Zelito, principalmente, é um compositor que eu gosto muito, que eu gravo as canções dele. Ele tem feito muito essa ponte com o Uruguai e com a Argentina. Me vejo sentada de bermuda, no Rio de Janeiro, tomando mate e achando aquele carnaval uma coisa muito estranha. Igual o Vitor. Eu tenho dois irmãos que moram no Rio de Janeiro, né? E é muito engraçado porque todas as vezes que eu vou para lá, a casa deles é tipo um CTG, às vezes, né? Porque está sempre cheia de gaúcho comendo churrasco, né? Então, e tomando churrasco. Cada vez que a gente vai, tem que levar o vamate, tem que levar uma carne de ovelha. Então, o gaúcho é muito isso, né? E é... Quando eu te digo que a tradição... O meu desejo é que todos os gaúchos se enxerguem na música que eu faço, né? Por exemplo. Eu acho que é isso, assim. A gente se dá conta quando sai daqui. O que realmente vai conosco, né? Vai a música, vai o hábito, os costumes, assim. Essa vontade de dialogar com pessoas com as quais tu te identifica. Então, eu vejo nos meus irmãos lá no Rio de Janeiro muito disso, assim. Eles levaram o Rio Grande do Sul para a casa deles e acabam passando isso para os outros. Já tem carioca tomando timarrão, entendeu? A gente, para onde vai... E é assim em todos os estados onde tem gaúchos, né? Tem CTG, enfim, no Japão. Porque é essa saudade de casa, essa vontade de estar num lugar onde as pessoas são parecidas contigo. E realmente, eu acho que o Brasil é um país muito diverso, né? De colonizações diferentes, de estados diferentes, regionalidades diferentes e tão bonitas. E, claro, o Rio Grande do Sul, pelo clima, pela posição geográfica, pela história, a presença do espanhol muito forte que a gente teve, do índio, né? E essa mescla também, toda europeia, que houve aqui. E eu acho que isso nos deu traços muito diferentes, talvez os mais diferentes do Brasil, o que não tira a nossa brasilidade. Essa é uma batalha que eu tenho, passei por uma situação aí com a história da bandeira do Brasil, que é isso, né? Gente, eu sou brasileira e o Rio Grande do Sul é um estado brasileiro. E é diferente, e isso não invalida uma coisa, não invalida a outra. Mas eu acho que essa posição do Rio Grande do Sul, ela não é um ponto de separação, ela é um ponto de encontro. E eu acho que no momento que a gente aceitar enxergar isso mais, esse elo com a América Latina, com o Prata, como uma comunicação com o Brasil, talvez a gente enxergue melhor o Rio Grande do Sul, nesse eixo Brasil-Prata. A gente, às vezes, está tão dentro de uma determinada coisa que a gente... É a história da chuva, né? Chuveu, choveu, 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 e a gente tem sol todos os dias e só se dá conta da falta que o sol faz quando chove muito. Porque a gente está muito, né? Vendo o dia correr. Eu me sinto um pouco assim, eu sou muito trabalhadora, né? Eu acho que isso tem a ver com o resultado. Hoje em dia, principalmente, né? Ninguém é artista e, enfim, fica em casa, criando e esperando que um super produtor vá bater na tua porta, te descobrir, te lançar para o mundo. Isso não existe mais, né? Como aconteceu com vários artistas brasileiros, enfim, no mundo inteiro. Então, eu acho que hoje o resultado é muito proveniente do trabalho. E, às vezes, quando tu está muito envolvido no trabalho, é difícil tu parar e ver as tuas conquistas, né? Acho que é bem difícil. Porque tu está sempre, e eu como boa aquariana, estou sempre com um sonho novo e é isso que me alimenta, né? Com um projeto novo, eu sou inquieta, a rotina me cansa, a repetição das coisas me cansa, eu estou sempre criando, porque é isso que realmente um projeto novo me alimenta. Mas, sim, tem alguns momentos que eu paro e vejo num show uma menina vestida como eu, por exemplo. E isso me emociona, assim, me faz rever, poxa, há 10 anos eu não sabia como me vestir no palco, fui inventar uma roupa, né? A partir do que já existia, claro, fui adequando para o modo feminino de vestir e daqui a pouco isso virou moda. Entendeu? Então, tá, isso é uma coisa que me... que foi natural, não sei, ah, agora eu vou criar uma roupa porque depois eu vou vender roupa, não foi isso que aconteceu, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. E o mesmo com a música, assim, eu recebo vídeos de mães que mandam das crianças cantando, das meninas, né? Ou a voz feminina tem muito isso com a criança, tem muita criança nos meus shows e isso me emociona bastante, assim, de ver que a... Enfim, tem uma nova geração também ouvindo aquilo que tu tá cantando. Eu nunca não sou do papo feminista, assim, não sou mesmo. Eu acho que... Enfim, eu prefiro... Não é que eu não sou contra o movimento feminista de forma alguma, mas eu nunca tive isso, assim, como uma bandeira minha, talvez por ter sido criada numa casa com três homens em que eu sempre fui tratada igual, né? Então, eu brincava de comandos em ação com os meus irmãos e o namorado da minha Barbie era o Falcon. Então, nunca houve uma distinção, assim, mesmo. Tudo que os manos tinham, eu tinha. Tudo que eles podiam fazer, eu podia fazer. Eu não era tratada diferente por ser menina. Então, acho que isso me formou mesmo, assim, como sempre lidar com a vida, sempre me colocando de forma igual, independente do gênero. E foi assim que eu lidei, é assim que eu lido com a música, por exemplo. Então, muitas vezes essa pergunta me é feita de, ah, como é ser cantora no mundo nativista que é o mundo machista? Eu não acho que é machista. Nunca me trataram de forma diferente. Eu acho que, sim, a temática campeira às vezes se propõe mais para o homem, né? Talvez a gente tenha mais homens trabalhando no campo do que mulheres, que é uma coisa que, assim como todas as profissões, está se modificando. Então, o meu espaço eu sempre busquei pela música, pelo meu trabalho, pelo talento que eu tinha ou não tinha, né? Nunca achei, ah, eu preciso desse espaço porque eu sou mulher. Então, eu acho que isso também é uma coisa que está se transformando, né? A gente não tem muitas mulheres, mas eu acho que daqui a pouco vai ter mais, como em todas as outras profissões, né? Por uma coisa natural mesmo, assim, do Rio Grande do Sul ser um estado em que o campo sempre foi comandado pelos homens, né? A mulher ocupou um lugar da casa, né? De outra temática, vamos dizer assim. Quem trabalha comigo se cansa, vou te dizer. Eu sou inquieta totalmente, assim. Então, eu tenho hoje uma rotina que é dividida entre a música, a televisão e o empresariado, vamos dizer assim, né? Que aí mescla algumas atividades. Então, eu vou tentando organizar a minha agenda. Então, ontem, por exemplo, domingo, né? A gente está gravando numa segunda-feira. No domingo, eu tento sentar e organizar a semana, né? Então, eu vou organizando por semanas, assim. Ah, eu tenho que fazer reunião em gramado. Ah, eu tenho que fazer reunião. Agora, eu estou no projeto do DVD, então... E, ao mesmo tempo, tem o projeto do DVD, mas os shows não param pelo projeto do DVD, né? Então, é uma bagunça mesmo. Mas eu sou inquieta, eu fico criando coisas novas. Aí, tem edital aberto, eu vou lá e faço. Eu ganhei um ano no Petrobras, por exemplo. Fui eu que fui atrás, fui fazer sozinha. É isso. Tem duas pessoas que trabalham fixamente comigo, que, assim, que me ajudam, porque senão, realmente, eu ia enlouquecer. A banda que me acompanha. Agora, eu estou tentando achar um tempo para me dedicar mais à música. Tentar deixar mesmo para as pessoas que trabalham comigo fazer a parte burocrática. Porque é um risco que a gente corre hoje em dia. A gente acaba virando um burocrata da arte, porque você tem tanta coisa para fazer, e as pessoas te cobram isso. Aí, você tem os canais de comunicação, e se você não responde, as pessoas ficam chateadas. Então, você tem cada vez mais portas abertas, canais de comunicação, possibilidades de trabalho, e se você não te dá conta, você deixa a música, deixa o estudo. Então, agora, eu estou fazendo aula de piano, me dedicando a cantar mais em casa, porque eu não toco nenhum instrumento. Toquei quando criança, depois, a mãe que diz, quando descobriu que alguém podia tocar para ti, você desistiu. E agora, eu estou fazendo aula de piano com o Michel Dorf. Ele disse, tu tem talento, e eu já estou tocando duas músicas, a ideia é no DVD, ver se eu toco alguma canção no piano. Tomara, tomara que dê certo. Trabalhei seis anos em rádio, lancei o meu primeiro e o meu segundo disco quando eu estava na rádio ainda. Só que como eu trabalhava no jornalismo e na parte de entretenimento, com as transmissões dos festivais e tal, chegou um momento que não deu para conciliar assim mesmo, porque fim de semana começaram a aparecer shows e tal, e eu tinha que viajar pela rádio ou fazer plantão. Então, eu acabei ficando seis anos fora da comunicação, me dedicando exclusivamente à música. E, claro, mestre-cerimônias, essas coisas que acabaram surgindo pelo fato de eu ser comunicadora também. Aí, eu vim para cá, vim para o Galpo Nativo, na cara dura, assim, mandei meu currículo para cá por sugestão de um colega aqui do Marinho. Eu disse, ó, Xana, manda teu currículo para lá. Mandei, vim, apresentei um ano aqui e aí me chamaram para ir de volta para a RBS. Nesses últimos três anos, eu comentava isso com a minha família, com os meus irmãos e tal. É um processo, né, de reconhecimento, de conhecimento de tu sair na rua, de tu, das pessoas te reconhecerem no supermercado, te pedirem para tirar uma foto e te devolverem esse carinho e tu perceber isso, né? Realmente, o papel importante que é tu entrar dentro da Casa das Pessoas num programa que tem uma trajetória de 33, quase 34 anos na televisão brasileira, talvez um dos programas mais antigos da TV brasileira, que teve a figura do Nico, né? Como apresentador, um cara realmente inteligente por demais, culto por demais, né? Um pesquisador, assim, que ele não tinha assunto, que ele não soubesse falar alguma coisa. E daqui a pouco eu me vejo ali e eu sempre digo, não substituindo, né? Dando seguimento ao lado do Neto a uma história e de uma maneira diferente, porque a minha comunicação é diferente da do Nico, eu não tenho tanta informação quanto ele. Então, eu vou atrás, eu faço mais esse papel até de jornalista dentro do programa. Mas, ao mesmo tempo, com essa coisa, né? De ser jovem, né? Já nem tão jovem assim, mas de ser dessa geração de 80 e comunicar para um público que hoje está aqui olhando a TV, mas está no smartphone, né? Então, é toda uma dinâmica diferente num horário bem cedo da manhã e a gente ter esse público forte ainda, né? Isso é uma manutenção realmente, assim. E trabalhar com essa dualidade, assim, de tentar comunicar para a juventude, né? Atrair esse público que ouve bilonga, chamamé, e ouve funk, e ouve samba, e ouve música de qualquer parte do mundo. E, ao mesmo tempo, comunicar para as outras gerações mais antigas que gostam da tradição e, às vezes, até se ofendem com a presença de um artista que dialoga mais com o Universal, né? É bem difícil isso, mas acho que é um desafio importante. Tanto eu quanto ele, o Neto, pela família, pela vivência no Alegrete, pela história dele na música, pela história dele no programa, que lá se vão 15 anos, né? Se tu pensar que o Neto faz 15 anos que apresenta o golpão crioulo. Não é pouco tempo, gente. É muito tempo. E eu, por essa vivência, dentro da tradição. Então, a gente conhece, a gente respeita, né? Então, a gente sabe os limites desse diálogo com o Universal. Ou, se ele não tem limites, a gente sabe de onde vem, né? De onde parte. E eu acho que isso é muito importante, que as pessoas tenham consciência, que assistem o programa, que a gente não quer deturpar nada. A gente quer manter, a gente quer atualizar, a gente quer fazer a roda seguir girando, né? O folclore é uma coisa que se alimenta do dia a dia das pessoas. Os fatos folclóricos são coisas que vão surgindo e que vão se construindo no decorrer do tempo. E só assim permanecem. Porque se elas forem estanques, elas não vão seguir adiante. A presença feminina também no programa, olhando pelo lado positivo, não machista, nem feminista, mas pelo lado... Eu acho que isso fez com que outras pessoas se identificassem com o programa também, né? A presença feminina, quer dizer, esse programa é para todos. Eu estou fazendo a seleção do repertório para o DVD, que a gente vai gravar em outubro. E, claro, é o meu primeiro, assim, então tem as músicas que fazem parte da minha história, mas tem músicas novas, porque eu, como boa aquariana, eu preciso de músicas novas. E aí tem isso, tem aquela música que eu sempre gostei, tem músicas, às vezes, no meu quarto disco eu gravei músicas que eu tinha selecionado lá no repertório do primeiro, que eu acabei, depois de muitos anos, gravando. Então sempre surgem essas músicas que tu vê que realmente é uma paixão de longa data e que tu quer gravar. Mas eu sempre, eu sigo enxergando o CD, o DVD, como um álbum. Eu ainda não entrei nessa coisa de EP e single. Para mim é muito difícil enxergar uma música como uma coisa isolada, né? Como uma, um projeto isolado. Então eu sempre penso em várias coisas na seleção do repertório. No ritmo, na temática das canções, isso é um desafio realmente, nesse objetivo de dialogar com todo mundo. Às vezes o linguajar é um empecilho. E tem uma história muito boa, a gente tem uma fazenda em Caçapava e tem o peão lá, o seu Argeu. E o seu Argeu escuta muito a rádio que toca por lá, assim. E às vezes toca as músicas de festival e ele disse um dia para o meu pai, olha, às vezes eu toco umas músicas na rádio e eu não entendo o que está dizendo. Então às vezes se usa um regionalismo tão arcaico que ele não dialoga com as pessoas. E tudo bem, mas eu tenho tentado buscar um linguajar que as pessoas entendam, né? E entendam até fora aqui do Rio Grande do Sul. Sabe? Eu acho que isso é um objetivo. Então as palavras, o verso, o poema são... Eu já tentei, né? Já fiz algumas coisas fora daqui. Percebi que sim, é um público muito do Rio Grande do Sul que vai assistir. Eu fiz show no Rio, São Paulo, Campo Grande, Londrina. Fora Santa Catarina, que eu vou bastante, assim. Mas sim, foi um público bem de gaúchos mesmo. Eu sempre me inspiro muito na Mercedes Sousa, sabe? Assim, como ser humano, como cantora e como carreira. Acho que a Mercedes cantou a Argentina para o mundo inteiro, entende? E não vejo por que eu não cantar o Rio Grande do Sul brasileiro para o mundo inteiro. Esse é o meu objetivo. Agora, como chegar nisso é sempre um desafio por todas essas diferenças que a gente falava, né? Por uma questão de identificação que as pessoas às vezes não têm com o que a gente faz. Então, e com o excesso de informação que tem hoje, né? Imagina como é que tu faz o teu trabalho chegar às vezes sem a grande mídia. É difícil, né? Eu agora há pouco botei uma música numa novela na Rede Globo e tal, mas é uma música em espanhol, uma música de amor. Ela não vai acontecer da mesma maneira que a música do latino na novela. Não adianta sonhar com isso. Mas é uma porta. É comunicar para pessoas de outros lugares. Então, eu faço muito esse trabalho de formiga, assim, de ir cavando coisas, sabe? Para, sim, chegar a outros lugares. Onde eu for, eu sou. Uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, que tem os meus hábitos, voltando, né? Que tem a minha forma de ver o mundo. Isso é meu, isso está na minha criação, está no meu modo de vida. Então, eu acho que o objetivo é esse, assim. É cantar esse Rio Grande do Sul que eu enxergo, que é tradicional, mas que é moderno. Que é do campo, mas que é da cidade. Que é da bombacha, mas que é da calça jeans. Ninguém é menos gaúcho, porque não usa bombacha. Eu quero fazer a música, eu estou tentando fazer a música que todos se identifiquem. Independente se a pessoa frequenta a tradição ou não. moro sozinha, eu e a minha cadelinha, Frida, calo. E vou no mercado e tenho toda essa rotina, assim, de manutenção do carro, limpeza da casa. Eu até coloco uns quadros na parede com furadeira. Eu tenho vivido, eu acho, muito esse questionamento do tempo moderno, que é a gente buscar a qualidade de vida e ser menos elétrica, ser menos ansiosa, sofrer menos com as coisas, desfrutar mais das conquistas, desfrutar mais do dia a dia, realmente, assim, enxergar mais o sol e menos a chuva, né? E questionar a ausência, assim. Mas é uma batalha para mim, porque eu sou essa pessoa inquieta, né? Então, isso eu não tenho como tirar de mim, que está na minha personalidade, realmente. E os meus sonhos mudam, sim, a cada 24 horas. Mas o meu objetivo, eu acho, é... E eu já me sinto uma pessoa feliz e realizada, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar com o que eu gosto. Então, eu acho que isso já é, né? Tanto na comunicação quanto na música, se eu analisar todo o decorrer da minha vida, eu só fiz o que eu gostava. Então, eu acho que isso é uma vitória. Eu acho que o mundo hoje oportuniza mais que as pessoas tenham as profissões que lhes fazem feliz, né? Ninguém sai de casa mais naquela coisa de, ah, precisa ser médico ou precisa ser advogado, porque isso é a profissão que dá status social, né? Hoje, tu pode ser chefe de cozinha, tu pode ser guia turístico, ou tu pode ser garçom num bar, e todas essas profissões acabam tendo o mesmo status, que é o status da felicidade e da realização de cada um, né? De fazer o que se gosta, e isso transparece para as pessoas, para o teu cliente do restaurante ou para... Mas daqui a 10 anos, por exemplo, eu quero estar mundo afora, sabe? Quero conhecer o mundo, quero mostrar a minha arte para o mundo. Eu acho que esse pode ser o meu sonho, que ele pode ter processos que vão ir se alterando no decorrer do caminho, mas que o objetivo permanece o mesmo. Chegar aos mais diferentes lugares fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, que é a música, e que é essa coisa do contato com as pessoas, que eu acho que no fim elas até se confundem, né? A música e a comunicação, porque a música é uma forma de comunicar, e sim com muita responsabilidade, enxergando essa gurizadinha, essa criançada que está aí escutando o que eu faço, e talvez para elas, né? Daqui 30, 40 anos, ser natural que a tradição dialogue com o universo, com os tempos modernos, que deles serão mais modernos do que os meus. Obrigada. Obrigada.